então estou aqui com mais um jogo para vocês e vamos lá esse jogo ai esse jogo bem legal eu to com o Deadpool eu vou mostrar minha carinha lindia vamos diminuir aqui vamos diminuir errado nele vamos fazer a cirurgia meu deus quase lá ae a cirurgia foi um sucesso agora vamos lá que tal o torneio ok faz assim e mostra o dedão e tiro vamos testar 15 ai é 17 então 17 vamos lá 17 uma perna vamos 19 agora para atingir a cabeça é muito fácil muito fácil agora vou testar agora vou testar um 20 21 vai eee consegui matei a inimiga ae 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 20 ae 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 21 ae 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 22 não por que que eu fiz isso? é 20 tem que ser 20 que eee eee agora vamos matá-lo droga foi sem querer foi sem querer eu queria ter cortado sua cabecinha mas eu não consegui eu não consegui eu não consegui meu deus é o é o é o tony ramos o tony ramos da vida real dos jogos 15 é 15 é 15 não o achadinho é 10 não é 10 eu acho que eu acho que é a primeira vez que vai ser abaixo de 10 então será vamos um 8 eee iê iê o iê 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 eu não deveria ter me acertado ah Meu amigo Você precisa de ajuda? Porque essas espadas normalmente somem Ah, ok Esse aqui tinha travado Vai, um, oito Como assim? Ih, bugou, gente Nove Ah, me acertou? Mas como assim? Vamos ver O que? Eu vou um dez aqui Então Acho eu Que bugou Ai, será que eu vou voltar desde o começo? Sai propaganda Primeiros Até o final desse vídeo Eu vou conseguir matar todos Nossa, meu dedo Tô fazendo super certo Vamos, um, oito É, um, a benção Não, eu fui dez É, dez Não foi até que bom Vamos 11 agora Tinha que ele se distanciou um pouquinho 11 Acertei Só que tem que ser com a lâmina E não com o cabo Pra ser mais dano Aí eu fico triste Vamos 8 né Porque eu sou burro Agora eu fico com a lâmina Em vez de ir com o cabo eu vou dar um pouco e acertar Vai o 11 de novo Obrigado Obrigado eu sou um assassino Um assassino de Inimigas E vamos finalizar 11 Ih cortei em pedacinhos Propaganda não Next battle É 13 ou 14 Acho que eu vou chutar 14 É 12 12 Como assim 12 1 2 aqui ó Pequenininho Não Tá porra a tela inteira Dois 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 Oh meu Deus O que aconteceu? Perdão Ninguém se acertou ainda Então vamos 12 agora Depois de 4 tentativas Eu acho que eu já podia contar 12 Eu vou tentar assim agora Vou ficar aqui Então gente Eu não estou conseguindo Acho que é bem óbvio isso Não é mesmo? Eu não consigo nem acertar a cabeça Nem acerta a minha Olha isso Olha isso Acho que eu sei Pra Brasil Ah Foi muito além dos meus cálculos científicos Duas vezes Eu não consigo nenhuma Eu amo Eu amo Que justo 9 Não vai 12 não vai 11 não vai Ou 10 será? Para que 10? 10 Eu recuso 14 Droga É É Pensei besteira Então galera Acho que o vídeo vai ficar por aqui Eu vou trocar de jogo Porque Isso está sendo impossível Falou Me recuso a morrer Ele acertou bem na minha cabeça Ah não Vou deixar vocês verem isso Oh Eu já vi vídeo desse jogo Interessantes Acho que amanhã eu vou trazer um vídeo desse pra vocês Para vocês verem Ok Então Free Free Gratis Gratis Americano Vamos ver se eu consegui algo Nem para ser um bonequinho Vamos ver o vídeo Vem aí Valeu Muito legal Muito legal Muito legal Hello Thanks Is this the game? Is this the game? Yeah Adeus Então o vídeo vai acabando por aqui Se você gostou Dá um like Se você gostou muito Muito mesmo Se inscreve no meu canal E vire uma lobinha Um lobinho Adeus Dá like Agora